Música Eu estou muito boa tarde a todos, estamos aqui mais uma vez na Aldina para apresentar mais um livro do professor Boa Ventura Sousa Santos Como sabem, o Sr. Professor tem uma coleção já há algum tempo com a Aldina além do SES há coleção também do professor Boa Ventura Sousa Santos e esta é a segunda obra que nós publicamos neste âmbito a primeira foi o Direito dos Oprimidos que foi também aqui apresentada há algumas semanas atrás hoje estamos aqui com a Justiça Popular em Cabo Verde mais uma vez estas obras vão ser apresentadas de uma forma que eu acho que vocês partilham na mesma opinião que é de uma forma única, ou seja, apresentada por alunos grande responsabilidade para o professor, não para os alunos portanto, uma grande responsabilidade tanto a Cátia como a Bruno vão ter aqui ao apresentar uma obra do Sr. Professor Boa Ventura Sousa Santos eu não sei quem é que vai falar primeiro, se é a Cátia, então eu vou passar aqui a palavra a Cátia Boa tarde a todas e a todos realmente é uma responsabilidade, mas também um prazer muito grande ler sobre Cabo Verde Este livro, A Justiça Popular em Cabo Verde, dado agora à estampa pela Almudina posso assegurá-lo, entre muitos e muitas que o aguardavam é sobretudo esperado pelos cabo-verdianos e pelas cabo-verdianas que seguem o pensamento de Boa Ventura de Sousa Santos são três as razões principais por que aguardávamos esta obra por ser até agora o trabalho pioneiro de Boa Ventura sobre Cabo Verde por ser um trabalho onde lança as bases das abordagens que foi aprofundando décadas mais tarde noutros contextos geográficos e por versar uma das experiências que marcam os primeiros passos de Cabo Verde enquanto Estado Independente a implantação dos tribunais populares ou de zona no âmbito de um contexto mais vasto da promoção da justiça social e da consciencialização política, cultural e social do povo ou seja, da formação do homem novo cabo-verdiano no qual também se enquadram as comissões de moradores, as milícias populares e outras organizações partidárias Este livro resulta de um relatório solicitado pelo governo de Cabo Verde mas não resulta de uma encomenda no seu sentido mais perverso já que estas conclusões não seguem a prática de alguns peritos que reproduzem o que pensam que os governantes querem ler ou querem ouvir Desengane-se, portanto, quem está à espera de encontrar nesta obra uma apologia crítica dos tribunais de zona uma subscrição total das visões exaltantes da justiça popular da década de 80 ou uma perspectiva romântica e unívoca das experiências de participação popular no Cabo Verde pós-independência Os leitores também não encontrarão um elogio à demonização de que foram alvos os tribunais de zona a partir da década de 90 com a sua extinção O relatório por trás deste livro sustentou uma análise dos tribunais de zona que realça a sua complexidade institucional as suas dinâmicas e desafios próprios de uma instituição híbrida, sincrética quer na sua racionalidade, quer na sua prática e alertou, tal como faz o livro para o risco da sua instrumentalização política ou partidária à semelhança, aliás, do que aconteceu noutros sistemas de justiça popular de países socialistas analisados pelo professor Boaventura Sendo simultaneamente órgãos de administração da justiça e de participação popular os tribunais de zona atuavam no contexto fragmentado e num jogo constante de equilíbrios vários entre a busca do reconhecimento por parte da justiça oficial e da legitimidade por parte da comunidade onde se encontravam inseridos entre uma atuação mais repressiva ou mais educativa entre o predomínio da vertente jurisdicional ou da vertente político-partidária As características pessoais dos juízes especialmente do juiz-presidente introduziam um fator de complexificação nesta equação já de si difícil Neste sentido, este livro torna notória a diversidade de experiências mas também as contradições e as potencialidades da justiça de zona Ao escalpulizar os tribunais de zona de forma tão preliminarizada o autor pretendia, com esta obsessão dos detalhes como o próprio afirma, proporcionar, e cito dados que pudessem calcionar decisões políticas reputadas importantes para garantir o processo de democratização da justiça em Cabo Verde Há por conseguinte uma ênfase nas metodologias quantitativas sem, no entanto, deixar de reconhecer as suas limitações nomeadamente a sua incapacidade em captar todo o conteúdo sociológico Neste sentido, para fazer um retrato mais fiel possível dos tribunais de zona foi necessário utilizar também métodos qualitativos como observação sistemática, entrevistas não estruturadas e análise documental Ao longo do livro, o autor vai-nos dando conta da sua prudência metodológica e científica quer no sentido de sublinhar as limitações dos dados estatísticos e da representatividade das amostras quer para realçar que tem mais hipóteses de trabalho do que propriamente conclusões Sendo objetiva, não se trata de uma investigação neutra como afirma o autor, que, há de início, deixa explícito o seu lugar de enunciação Passo a citar Treinado na tradição da teoria crítica do direito de inspiração marxista bem consciente de que no espaço colonial a justiça oficial, além de capitalista, era colonialista ou seja, que juntava a hostilidade própria da justiça burguesa em relação às aspirações de bem-estar das classes populares a violência da ocupação estrangeira e da subjugação racista eu considerava-me solidário com um projeto de justiça exercida pelas classes populares para resolver de modo acessível e culturalmente próximo os litígios acima de tudo, os tribunais de zona continham um potencial de democratização do saber jurídico que me era particularmente caro não era, pois, neutro em relação a esta inovação social, política e institucional Boaventura de Sousa Santos assume, assim, que a par do interesse científico foi movido por um interesse, cito novamente, por um interesse político de colaborar com o governo de Cabo Verde na construção de um país independente uma construção orientada pela ruptura com vínculos coloniais e neocoloniais que tanto tinham assombrado os processos de independência em África nos anos de 1960 e tendo como objetivo político um socialismo de tipo novo afinal, um objetivo que tinha querido ver seguido na sociedade portuguesa depois da Revolução de 25 de Abril de 1974 Ao afirmar o seu posicionamento, Boaventura de Sousa Santos chama claramente a atenção para uma das marcas matriciais da investigação que tem desenvolvido nas últimas décadas a distinção entre neutralidade e objetividade O livro, que é composto por sete capítulos, abre com um texto introdutório onde o autor faz um enquadramento teórico mais geral da justiça popular nos países africanos de língua oficial portuguesa e destaca características comuns entre estes No primeiro capítulo, o autor reporta o funcionamento de um dos tribunais de zona localizado no bairro periférico da ilha de São Vicente e apresenta de forma minuciosa o caso do Sr. Cesário Nesta apresentação são enunciadas as questões que serão depois aprofundadas nos seis capítulos que terão a oportunidade de ler É um livro de leitura sábio para usar aqui uma expressão crioula que pode traduzir-se literalmente por saborosa ou prazerosa principalmente para quem como eu é capitoliano ou então quem conhece o país Arriscaria partilhar convosco o abuso de o classificar também pouco como uma literatura de viagens pelo menos para mim porque me fez voltar a casa sem sair do lugar onde o li Foi simultaneamente uma viagem no espaço mas também no tempo o que me suscitou um inevitável e constante paralelo entre o então e o agora de onde aliás emergem algumas perguntas talvez fracas, diria mas para as quais se espera a já usá-lo resposta forte a que o professor nos habituou Professor, com a extinção dos tribunais de zona ter-se-á deitado fora o bebê juntamente com a água do banho? A sua colagem ao regime monopartidário ao sistema partido-estado terá esvaziado os tribunais de zona do seu potencial inovador enquanto justiça de proximidade enquanto espaço de participação da comunidade na justiça? Volvidos 40 anos desde a sua independência Cabo Verde é outro país como seriam certamente outros muitos dos questionamentos do Aventura Sousa Santos se fizesse o estudo hoje Cabo Verde passou de país cuja viabilidade era questionada para país modelo No conjunto de países africanos de língua oficial portuguesa é reconhecido como um bom aluno em grande medida devido à forma como conduziu a transição democrática em 1991 e à gestão eficiente da ajuda externa desde a sua independência A saída do grupo dos países menos desenvolvidos a entrada na Organização Mundial de Comércio a assinatura do acordo de parceria especial com a União Europeia são algumas das dinâmicas recentes que revalidam esse conhecimento internacional A despeito desta trajetória peculiar o país continua a debater-se com problemas e desafios complexos uns mais crónicos do que outros relacionados com o desemprego jovem a pobreza a desigualdade social a violência coletiva juvenil a violência doméstica o controle das fronteiras a criminalidade organizada o turismo, etc No contexto atual existirá espaço no horizonte próximo para a participação da comunidade na justiça através dos tribunais de zona ou de outro mecanismo de justiça de proximidade Qual seria esse papel dos tribunais? A primeira pergunta a Odair Varela autor, como é referido no livro do único trabalho científico conhecido sobre o tema depois do relatório que agora é publicado em livro responde com um otimismo moderado tendo em conta que existe um conjunto de aspectos complexos relacionados quer à estrutura quer à composição dos tribunais quer ao estatuto dos seus membros nomeadamente na sua relação com a carreira judicial que demandam respostas do Estado e da sociedade civil Quanto à segunda pergunta alguns juristas de Cabo Verdeanos defendem que não iriam ter um carácter preventivo e alternativo tal como previa teoricamente o figurino dos tribunais de zona no passado mas sim uma feição exclusivamente instrumental de alívio da carga burocrática Em suma, um dos grandes desafios que se coloca é o de procurar responder a questões interligadas relativas ao funcionamento e à racionalidade dos tribunais de zona ou comunitários ou seja, por um lado questionar se servirão simplesmente como canais de escoamento da justiça como ajuda para que a máquina jurídica flua com maior facilidade ou há um reconhecimento da necessidade da aproximação da justiça às comunidades e consequentemente o incremento da participação das comunidades na justiça Por outro lado, reconhecer em que medida os tribunais comunitários densificam a perspectiva de que o direito pode ser emancipatório Não posso deixar de destacar a feliz coincidência entre a apresentação do livro no ano comemorativo dos 40 anos da independência de Cabo Verde e o atual momento em que se vive num país em termos de participação popular Foi ontem vetada pelo Presidente da República uma proposta de lei aprovada por unanimidade do Parlamento e que previa, entre outros tópicos uma subida obscena do valor do salário dos titulares de cargos públicos tendo em conta o estado atual do país O veto deveu-se, na minha opinião, em grande medida à voz dos cabo-verdeanos que ecoou nas ruas nesse espaço de luta onde cabem todos e todas em manifestação e protesto Vivemos em tempos de mudança em termos de participação cidadã em Cabo Verde e é a grande expectativa de quem assiste deste lado do oceano Termino, até porque é suposto a apresentação de um livro ser uma espécie de degustação e não provocar nenhuma congestão agradecendo a oportunidade de ler o livro o que faria de qualquer maneira pela saborosa viagem que ele me proporcionou ao calor da minha casa e deixo vivamente aqui a todos e a todas uma forte recomendação aos presentes, por favor, leiam o livro ao Medina, por favor, promovam a sua ampla divulgação onde faz mais sentido folhear estas páginas e sentires o cheiro em Cabo Verde ao professor Boaventura professor, estudo mais Cabo Verde esse espaço mais azul dos meus afetos porque o país precisa de investigação desta e da atualização deste e de outros debates Boa tarde a todos também gostaria de agradecer a oportunidade que está aqui no lançamento do livro e como uma gente de responsabilidade mas também de grande satisfação por a gente poder parabenizar o professor Boaventura pelo lançamento deste estudo que deu tanto gosto de ler eu também fiz um roteirozinho para a apresentação em alguns momentos vamos ao encontro de coisas faladas pela caixa mas eu acho que a gente se complementa nos aspectos de abordar um pouco mais na perspectiva do direito o livro A Justiça Popular e Cabo Verde como a Kátia enfatiza ela é uma pesquisa sociológica realizada em 1983 e 1984 a pedido do governo daquele país quase numa década após a sua independência vivia-se o momento da reconstrução da administração pública cabo-verdiana com dificuldades estruturais de serem superadas e sobretudo novas possibilidades a partir da ruptura dos vínculos coloniais e pós-coloniais perseguindo o socialismo como objetivo político conforme o livro A Borna o momento histórico da independência cabo-verdiana possibilitou reflexões importantes sobre os caminhos para a estruturação da administração da justiça naquele país por um lado, o mundo ocidental já vivenciava a crise do modelo hegemônico que faltava um sistema de produção capitalista e do colonialismo reprodutou, portanto, de relação de poder com base na classe e em diferenças socioculturais embora tenha ocorrido uma ampliação de direitos sociais na segunda metade do século XX o poder judiciário não se expande satisfatoriamente e se abrem espaços para o debate sobre a crise do judiciário e a necessidade de reformas por outro lado, naquele momento histórico foi igualmente possível o contato com experiências de outros países africanos e do leste europeu uma oportunidade de aprender com outros processos de organização política e administração da justiça de base popular no continente africano, em especial na medida em que as zonas eram libertáveis nos domínios coloniais conseguiam ensaiar formas autônomas de base popular e assente nos costumes obviamente respeitadas as particularidades de cada país em Cabo Verde, a colônia não conheceu forte investimento na construção de infraestrutura e de apoio para a administração colonial que resulta pouca presença de colônia de portugueses após a independência, a construção de uma estrutura judicial autônoma teve que levar em conta dificuldades humanas, técnicas e financeiras tais como a falta de instalações e falta de profissionais especializados para o exercício das funções sob outro enfoque, também estaria aberto para investir em alternativas emancipadoras e mais próximas do cotidiano comunitário para prevenção e resolução dos conflitos nesse contexto, os tribunais de zona imedram como prioridade e uma analisação institucional que vigorou em Cabo Verde entre 1979 e 1991 afastavam-se do modelo genônico liberal para a administração da justiça e mesmo dos modelos de justiça popular instituídos no leste europeu e em Cuba os tribunais de zona em Cabo Verde dispensavam as necessidades técnicas, materiais e humanas da justiça formal mas também era uma aposta forte para promover a pacificação social e atuar como uma escola política, cultural e social do povo previsto na organização judiciária de Cabo Verde os tribunais de zona conjugavam a natureza de administração da justiça isso quando, com a resolução de litígio possibilitando a resolução de litígio a partir da atuação de representantes comunitários indicados como juízes não profissionais e a natureza política de promover a participação popular e a educação comunitária conforme os objetivos políticos comuns os casos julgados pelos tribunais de zona eram definidos legalmente pela baixa medida de desapena ou valor humanitário no atendimento aos comunitários no atendimento aos comunitários, no entanto ocorria certa discricionalidade a processar uns casos e outros não conforme fosse possível avaliar a gravidade do conflito ou se antever a eficácia da intervenção da justiça popular como os juízes eram membros da comunidade isso podia ser antecipado com base nos conhecimentos e relações que possuíam no bairro sem necessariamente informações constantes de um processo o funcionamento de cada tribunal de zona tendia a variar bastante mas prevalecia informalidade e oralidade como característica preponderante alguns casos chegavam a ser conciliados logo que a parte procurava o tribunal para prestar química outros podiam nem ser registrados ou autuados devido à previsibilidade da sua fácil solução ainda que tenham sido realizado audiências ou mesmo que tenham sido sentenciados os usos da formalidade igual à jurídica eram estratégicos conforme a gravidade do caso ou antecipação da probabilidade de recurso quando os juízes dos tribunais de zona necessitavam reforçar sua legitimidade na comunidade ou relacionar com os tribunais oficiais praticamente grau de recurso é o caso da disputa de legitimidade que a Carta ressalta na fala dela a proximidade de juiz e comunidade favorecia também decisões com maior enfoque no caráter educativo e menos no caráter punitivo de acordo com as características de cada caso embora os tribunais de zona estudados ainda aplicassem mais medidas punitivas do que educativas no tempo da pesquisa desejável era que a formação comunitária ocorresse com a participação das pessoas no tribunal seja assistindo ou manifestando-se durante as audiências apesar da participação comunitária ser um dos principais pilares da justiça popular a pesquisa observa poucos espaços para que os comunitários participem durante as audiências ou algumas delas que foram realizadas apenas com a presença das partes e juízes indicando esse um aspecto a se ter cuidado apontar essas questões cumpriu com o objetivo da pesquisa em contribuir com a construção da experiência da justiça popular em Cabo Verde estudá-la sem reduzir a sua complexidade nesse sentido, outros pontos merecem destaque no livro tais como a letapa dos perigos da instrumentalização partidária da justiça popular a relação desta com outros órgãos oficiais de participação popular o papel dos juízes no cotidiano de resoluções por conflitos comunitários o espaço das mulheres nos tribunais de zona como seus principais usuários porém ainda com pouca representação numérica no caso de juízes e o decréscimo dos tribunais de zona em comparação aos primeiros anos de funcionamento no contexto ideológico da pesquisa e preocupado em destacar as potencialidades e riscos com base nas experiências históricas de outros modelos de justiça popular e assumindo também o lugar de fala de cidadão português a fazer recomendações em tão pouco tempo de dependência Cabo Verde ano pesquisador, professor Boaventura faz opções metodológicas cuidadosas adota a metodologia quantitativa para que os dados pudessem demonstrar com eloquência o funcionamento de tribunais de zona realiza um trabalho pioneiro na coleta de dados que se encontrava pouco sistematizados em razão da informalidade ou meio que não escreve-se em razão da oralidade caracterizar o funcionamento de tribunais de zona por esses motivos tem cautela de tirar conclusões com base no universo pesquisado ao invés de assumir um tom generalizante aos dados quantitativos soma-se consulta a um interessante acervo de documentos as entrevistas realizadas e as descrições de observação feitas dos tribunais de zona pesquisados sempre é claro acompanhadas de análises cuidadosas quando elas são as pertinentes do autor início da década de 90 os tribunais de zona encerravam as atividades em Cabo Verde foi um período de curto funcionamento e investimento em alternativas para a prevenção e resolução de conflitos o livro tem um método de documentar sobre o funcionamento da justiça popular em Cabo Verde mostrando a criatividade comunitária na solução de litígio e seu presencial em um cicatório mas também apontando problemas e obstáculos a serem intervencidos é importante conhecer a experiência Cabo Verdeana dialogando com ela refletir sobre a relação entre Estado e participação social direito e política formalidade e informalidade na administração de justiça sendo questões ainda tão atuais a crise de legitimidade no judiciário e o imperativo de democratizar a justiça voltar os olhos para os tribunais de zona em Cabo Verde é essencial para não desperdiçar uma importante experiência e se poder avançar no sentido de novas formas para a administração e a justiça então foi um pouquinho das observações espero contribuir para a discussão e mais uma vez agradecer a oportunidade e a oportunidade e a organizar pela oportunidade de você muito obrigado muito obrigado muito obrigado desfaz aí boa tarde a todas e a todos antes de mais quero agradecer a doutora Paula Valente minha querida amiga aqui em representação da Aldina mais uma vez esta oportunidade por ajudar a apresentar mais este livro e naturalmente o agradecimento muito especial a Cátia e o Bruno por apresentarem de maneira brilhante o meu trabalho este da justiça popular em Cabo Verde como viram na primeira apresentação acontece tem acontecido livros de outros temas esta estação estão a ser livros mais da área da sociologia pode ser que ainda surja um ou outro de outra área mas começamos com dois homens a apresentar hoje já está mais equilibrado o homem e a mulher e na próxima já são duas mulheres que estão aliás aqui duas colegas queridas amigas a Paula Fernanda e a Hélida que vão apresentar o próximo livro depois da minha aula da próxima aula este trabalho teve um significado muito especial para mim porquê? fundamentalmente porque eu tinha senti uma responsabilidade política como cidadão e como cientista social num país que estava realmente em construção era um país que tinha ficado independente nem sequer dez anos antes com carências de toda a ordem era um país que aliás tinha uma massa crítica de pessoas qualificadas que tornaram direitos os tribunais mais do que qualquer outra das colónias portuguesas só que eles eram juízes e magistrados noutras colónias em Góla em Moçambique em Pacal muitas vezes os magistrados eram calcordiares depois da descolonização naturalmente alguns deles regressaram aos seus países e o país ficou praticamente sem quadros obviamente para esta e muitas outras áreas era um país onde não tinha havido o próprio da guerra mundial porque o país nessa altura estava ligado àquilo emissão e o PNGC o partido da independência o partido de orientação nacional dirigido até 1973 por um dos nossos ídolos naquela altura e que continua a ser o grande amigo Cabral fazia prever que realmente este país tinha que ser um país muito interessante para estudar e para enfim participar de alguma maneira na maneira que eu pudesse nas tarefas de construção do país portanto é um trabalho que entra naquela tradição da sociologia de construção do país state building construir um estado porque era o estado que estava a construir naquela altura e portanto eu entrei por esta área e porque era a área que era mais familiar e que me permitia dar continuidade a algum trabalho que tinha feito antes como se lembra ou lembra-se pelo menos da última sessão eu tinha feito o trabalho nas favelas da União onde tinha estudado sempre obcecado pela diversidade da pluralidade das formas jurídicas que governam a vida das pessoas nas sociedades eu tinha estudado uma forma de direito que era informal e não oficial agora em Cabo Verde eu tinha a oportunidade de estudar uma forma de direito e de justiça que era informal mas era oficial uma vez que era conhecida pelo estado e isto permitia uma série de hipóteses de trabalho interessantes o que é que acontece quando este direito informal não se altera fundamentalmente é sujeito a uma sanção oficial e portanto vai adquirindo como eu previa que acontecesse alguns dos tics das características do direito oficial eurocêntrico por assim dizer acontece que os tribunais de zona e é curioso porque há sempre uma violência entre tribunais populares e de zona porque os cabos verdianos entenderam que não queriam chamar aos seus tribunais tribunais populares naquela altura por razão simples de que a justiça popular tinha sido muito identificada com justiças revolucionárias por vezes altamente violentas e altamente injustas muitas delas enfim no espaço soviético e o Cabo Verde queria chamar a atenção para a sua própria tradição estes tribunais tinham sido tentados inicialmente como tribunais de tabanca nas zonas como se dizia na Guiné-Bissau nas zonas libertadas do colonismo português como sabem a esta a Mangó neste caso Cabo Verde e Guiné-Bissau foram reconhecidas antes mesmo da descolonização antes de 65 foram reconhecidas pelas Nações Unidas por vários países das Nações Unidas como um país independente porque Portugal não controlava já grande parte do território da Guiné-Bissau e aí era preciso encontrar formas de administração da justiça e a Milker e o seu grupo foram buscar as estruturas tradicionais que existiam em África hoje continuam a existir e eram esses tribunais de tabaca que depois foram servir de modelo para os tribunais de zona precisamente o nome menos neutro que não suscitasse imediatamente a rejeição da chamada justiça popular mas é verdade que o meu interesse não era apenas científico por essa razão que eu evoquei mas era também uma razão política por ser um país que estava a construir por exemplo eu tive necessidade de fazer umas coisas que normalmente não faria uma delas por acaso voltei a fazê-la de alguma maneira em Moçambique mas era criar um país com a minha estatística era muito difícil saber o que estava a passar na administração do Estado em qualquer área portanto nós ao fazermos este projeto estávamos a criar elementos de estatística para o Estado como é que o Estado deveria vir a construir os seus próprios sistemas estatísticos que não tinha na altura portanto era uma coisa que não era diretamente para o meu projeto era útil mas obviamente era útil para o Estado do seu rosto em segundo lugar eu sabia que estava a trilhar um caminho obviamente era um período em que o Partido da Libertação Nacional Partido Único governam o país com bastante determinação tem características muito específicas que aliás continuo a saudar mas obviamente que era um país que pela sua natureza insular e porque muitas das suas elites tiveram de sair exatamente para a luta antitilunial nem sempre conheceriam como aconteceu depois noutros países de que foram sujeitos ao colonialismo português muitas das elites que andaram no exílio que andaram na luta armada fora que tiveram que se treinar fora do país como aconteceu por exemplo com as forças da Frelimo na Transaria de alguma maneira precisavam de conhecer melhor o seu país não conheciam todos porque não são de uma ilha quem conhece bem aquela ilha não conhece as outras ilhas tão bem aliás com algumas rivalidades entre as ilhas e portanto a caráter insular criava essa opacidade de maneira que por um lado se eu fui para as metodologias quantitativas fui quase como o olhar de um cineasta de um observador trazer com detalhe por vezes pode parecer exagerado os casos na sua qualidade isto era a sua descrição dos casos porque aqueles casos eram formas de enunciação sociológica sobre o país o modo como aconteciam os programas domésticos os programas de vizinhança os programas de roubo os programas de segurança dos problemas sexuais dentro das famílias a violência doméstica o assédio tantas coisas que ocorreram naquela sociedade e que eram extremamente ricas e portanto eu olhei sempre que tinha sempre privilegiado o método do caso alargado da produção dos casos para poder a partir deles dissertar sobre a sociedade mas aqui realmente tive um interesse particular em dar a conhecer cabo-verro aos cabo-verdianos sobretudo à classe dirigente que não tinham grande conhecimento para além das zonas urbanas e eu andei por todas as ilhas com exceção da Ilha de Boa Vista e em algumas delas para ir aos lugares como por exemplo a Janela eu tinha tido de cavalo e de barco porque não havia sequer estradas era um tempo realmente muito difícil para o próprio país mas fiquei maravilhado por aquilo como obviamente todo o acolhimento que eu tive durante o meu trabalho de pesquisa que foi feito em dois anos seguidos portanto um período curto um mês e tal num ano e outro mês e tal outro ano com colegas alguns dos quais eu os conhecia já antes o próprio ministro da justiça do Vidal Faralmada com quem vou ter o gosto ainda de estar proximamente porque vamos lançar este livro no dia 9 de abril em Cabo Verde e com aliás magistrados e outros jovens que me acompanharam nesta pesquisa foi também uma maneira de nós nos socializarmos para aí de modo que foi uma experiência realmente como a Cátia bem referiu eu apercebi que havia ali algumas sementes de perversão de erro havia uma grande preocupação de transformar os tribunais não só o que é perfeitamente legítimo numa forma de educação popular mas talvez uma educação popular não muito pluralista sobretudo quando eu via à frente dos tribunais de zona jovens que eram jovens militantes do PSGC mas quando eu sabia que em África normalmente são os mais velhos que têm a sabedoria para poder julgar os casos com a ponderação própria que a idade não nos casos nem sempre não sempre de modo que para mim era uma surpresa em pensar que efetivamente provavelmente estaria aqui como uma uma semente de instrumentação política que não tem claro que não nos casos e com muita confusão entre a função judicial hoje um aluno perguntava-me na minha aula como se lembra se o direito é autónomo eu disse que era uma ilusão dos juristas o direito oficial mas é evidente que o direito tem especificidades e sobretudo neste caso um direito um conflito que está a ser julgado num tribunal de zona não é a mesma coisa que em uma ação de uma milícia por exemplo é outra coisa ou de alguém ou de uma polícia são coisas distintas embora todas elas estejam articuladas e neste caso estavam profundamente articuladas de maneira que foi realmente um trabalho que eu ousei de facto na época a situação era muito complicada e como eu descrevo no livro realmente o próprio ministro e os meus colegas me advertiram que quando eu fui apresentar o relatório ao primeiro-ministro que é hoje um querido amigo é ele que insistiu que este livro fosse publicado que é o comandante Pedro Vires e que é no instituto dele que eu vou apresentar este livro que eu tivesse um certo cuidado nas críticas uma vez que este era um tema um bocado complicado naquele período que se estava a viver em Cabo Verde isto podia ser utilizado por forças reacionárias etc. A verdade é que eu disse aquilo que pensava quanto a respeito a certa instrumentalização política está aliás no relatório e portanto para a minha surpresa ele mostrou a grande qualidade deste líder que depois voltou a funções e a cargos governativos já depois no período democrático no novo período depois dos anos 90 ficou encantado e disse por contrário professor fico muito satisfeito por trazer essas conclusões como dizia a Cátia e por vezes pensam que a gente só quer ler aquilo que gosta e portanto só escrevem aquilo que julgam que a gente gosta quando a gente gosta das críticas para poder melhorarmos realmente o nosso trabalho e assim foi ficou uma marca da amizade entre mim e eu e até agora e lá vamos lançar o livro em Cabo Verde onde vão estar como disse algumas destas pessoas e vão estar outros também colegas desta Universidade que foi sempre uma teia de muitas conspirações outro jovem jurista desta Universidade Oscar Monteiro que foi meu colega e grande amigo da Faculdade de Direito que a certa altura fugiu porque estava a entrar na luta armada da Pré-Limo para a independência de Moçambique e depois veio a ser Ministro de Estado de Moçambique hoje naturalmente já o não é e vamos nos encontrar portanto pelo Cabo Verde convidado eu também por Pedro Pires portanto eu acho que as perguntas que a Cátia me põe eu realmente fiquei muito triste pela iluminação dos terminais de zona devo dizer porque eu vi coisas maravilhosas homens e mulheres aliás com uma divisão sexual extremamente avançada para a época não me posso esquecer dessa grande juíza que é a Aninha Bia da Aninha Cachorro cuja filha veio depois me lecionar veio aqui para a Universidade de Coimbra depois tive uma ocasião de falar com ela as fotografias aliás estão aí uma mulher fabulosa era uma grande riqueza de participação popular de voluntariado de paixão política por construir o país por resolver os problemas para que os vizinhos fossem gente boa que não causassem problemas porque era bom construir um país uma paixão digamos assim patriótica não nacionalista mas era extraordinário o que acontece é o seguinte é que quando se fazem estas transições normalmente elas são muito injustas para todo o passado a transição em parte por razões internas em parte por obviamente condicionalidades externas foi o momento que começava em colabar o neoliberalismo praticamente todos os partidos digamos únicos que governavam e governos socialistas deixavam de o ser foi assim em Angola foi assim em Moçambique foi assim em Cabo Verde foi assim na Guilherme e Sal que entretanto se tinha separado de Cabo Verde e portanto a separação foi em 80 e tanto já se tinha separado e foi aí que houve uma ideia de ruptura com o passado e então a ruptura era esta se queremos fazer um Estado de Direito o Direito e a Justiça é para ser administrada por profissionais o povo não tem que participar o povo é ignorante o povo não sabe o povo não pode participar na construção da justiça e passaram com promessas que encontram formas de participação popular nas mediações tribunais arbitrais etc mas a verdade é que aquele grande impulso que estava dado no sentido de que a população participava ativamente na construção da justiça e que se podia com alguma correção que eu propunha aliás que se fizesse isto podia ser uma das grandes especificidades de Cabo Guerra ainda hoje só que não foi porque realmente as novas lideranças queriam cortar com o passado tudo o que cheirasse a partida lúdica revolucionária e o socialista não era bem-vindo e portanto contou-se assim e realmente eu acho que sim que se deitou fora o bebê com a água do banho era possível ter feito outra coisa era possível ter feito o melhor e a curiosa é isto é que eles tinham representavam uma lacuna preenchiam uma lacuna e portanto mais tarde tiveram necessidade de voltar a instituir e a introduzir formas de participação popular de outra forma já não com esta porque esta tinha um caráter político ou jurídico e eles quiseram neutralizar esse caráter político e dar-lhe um caráter meramente jurídico mas como digo perdeu-se muito mas ficou registado e para mim é fundamentalmente um documento que me serviu teoricamente e economicamente muito obviamente que aprendi muito com ele e que vai condicionar muitos dos meus trabalhos depois posteriormente como já o da favela e o do recife que o recife vai sair de outro volume portanto ainda não temos não os tem na vossa disposição que me tinham vindo a ensinar nestas áreas portanto agradeço-vos muito por terem vindo aqui para nós foi uma alegria como nós estivemos aqui e agora nós estamos à disposição vossa para perguntas se tiveram perguntas até para mim até para o Bruno até a palavra podem fazer a entrevista a entrevista a entrevista a entrevista a entrevista mas é muito obrigado a todos que têm eu comecei a publicar muitas outras coisas e gosto sempre de publicar aquilo que eu estou a fazer de novo e portanto fui adiado como fui adiado a tese de alternamento este também foi outro só que aqui tem um estímulo muito especial que foi do comandante através do seu estímulo constante mas quando é que publiquei isso que nós temos é importante para Cabo Verde a gente quer conhecer a história do país é a memória do país e realmente vê-se pela recensão pelo interesse que ele está a suscitar em Cabo Verde penso que é exatamente isso e as pessoas veem esse retrato foi fundamentalmente foi publicado muita outra coisa e realmente devo dizer que agora só foi devido ao apoio da Almedina que permitiu que realmente nós publicássemos estes livros todos são cinco aliás são dois o terceiro o que vamos lançar agora é outra não é desta coleção são cinco livros mas realmente esta grande editora e que é muito parceira do meu trabalho que me tem dado esta possibilidade também me estimulou porque se demorasse muito tempo eu obviamente que desistia agora não estou já a preparar o terceiro o terceiro volume e vamos que vai ter também justiça popular em Portugal que vai ter Macau que vai ter muitos outros países por onde andei vai ter o Recife obviamente e a minha pesquisa nos educamos do Recife e portanto levou mais tempo porque entretanto não é porque eu deixasse comunicado porque entretanto publiquei muita coisa mas se não quis foi estas ficaram um pouquinho para trás para a salvação Obrigada Fazer uma pergunta? se não há espero que alguns de vós pelo menos vão até ao casarão para a gente o Zé Palmeiro Mar vai ao seu violão e a gente vai cantar e como é que se come e o Padre também canta seguro-me sempre já vai para a cama às nove de maneira que o Senhor mantemos acordado a mais tempo então muito obrigado a todos Aplausos Aplausos andréia Andrea andréia que bonito lindo Esse também Esse também Ah, foi o primeiro teste que eu li Que um grande amigo Professor Passou, e esse vai ser dois presentes Que eu vou levar Esse para Sérgio Muito obrigada 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 Ó Cato, tu de verão tem que arranjar o texto Está bem Claro Mas também quero Claro, não, mas eu tenho que oferecer Aqui à mulher querida Raquel Meu Deus Mas também quero Não, mas toda a terra Claro Quero ver Que tu falou aqui o Lasamonte de Cabo Veto Porque tu falou 9 de Abril 9 de Maio Eu lembro que o nome do Gabriel era ontem, não pode ser. O nome do Maio. Aqui todos. Todo lindo. Então apelo a Alvina. Pois, exatamente. Eu sou o Manuel? É. Pois é. Tá bom. Agora eu vou estar uns dias. Ótimo. É senhora. Vamos lá. É. 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 Ótimo. É. Ótimo. Já sabia que tinha concorrência. É. 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 É.